Se no futebol o grande rival do Brasil sempre foi a Argentina, no salão o nosso maior adversário era o Paraguai. E a decisão se tornaria a partida mais difícil do Mundial. Muita catimba, jogo duro e o início da mística da camisa 12 no futsal. A camisa do craque, como a camisa 10 no futebol. 1982, foi um ano bastante movimentado no Brasil. Na política, a ditadura militar aos poucos dava lugar à abertura política. Eleger o presidente ainda não era possível, mas voltaram as eleições diretas para o governo dos estados. Nas rádios, a música mais tocada era... Você não soube me amar Você não soube me amar Você não soube me amar da banda Blitz A relação entre um menino e um extraterrestre virou sucesso no cinema E nos esportes, uma seleção canarinha era o grande xodó dos brasileiros O pessoal já estava no clima daquela seleção que nós tínhamos, aquela seleção praticamente perfeita, só não foi campeã pelo acaso. Então eu já vi todo aquele clima da Copa da Espanha e o pessoal já transferiu, já viu como um aperitivo para a Copa que seria de futebol. Então eu me lembro muito da comoção entre amigos aqui, o pessoal, se falava demais do Mundial na época. O futebol de salão entrou na onda e no primeiro Mundial da modalidade, com o Brasil como país-sede, significava ainda mais para os jogadores. Eu não sei para vocês, mas o que me marcou muito foi na hora do hino nacional. Aquela hora do hino, antes de começar o jogo, foi realmente um negócio de arrepiar e você vê o ginásio todo cantando o hino e vai começar uma partida decisiva e você está participando. Realmente aquilo ali, emocionalmente, já valeu a pena. O início da trajetória no Mundial foi justamente contra o maior rival no futebol de campo, a Argentina. Só que no salão, eles não colocavam muito medo. Bastou um segundo de partida para perceber a superioridade brasileira. O meu estilo de jogo era, me chamavam na época de patada atômica. Então muitas coisas aí, patada atômica, isso aqui, porque eu atirava muito forte de bico, eu jogava de pivô. No final, 5x0 para o Brasil. A equipe do Brasil jogou muito bem. Eu lamento apenas que a Argentina não tenha saído para o jogo para que o público pudesse assistir um espetáculo melhor. Apenas o Brasil atacando e a Argentina se defendendo. E na partida seguinte, um jogo ainda mais fácil, como foi divulgado nos noticiários da época. E o Brasil favorito ao título goleou outra vez, 14x0 na Costa Rica. Foi fácil demais. Depois da boa estreia contra a Argentina, o Brasil entrou melhor e trozado para jogar contra a equipe da Costa Rica. Um time muito frágil que pratica o futebol de salão há pouco tempo. Conclusão, o Brasil conseguiu uma goleada impiedosa de 14x0. Os gols iam saindo naturalmente e já no primeiro tempo, os brasileiros venciam por 8x0. A equipe da Costa Rica é muito aberta, ela joga para o ataque, joga ofensivamente, diferentemente da seleção argentina, que joga atrás. E aberta como ela foi, criou as oportunidades que a nossa equipe muito superior aproveitou. O terceiro jogo foi contra a Tchecoslováquia, um time completamente desconhecido. E quando aquela equipe de azul entrou na quadra, a torcida não pensou duas vezes. Tome e vai. Só que havia um pequeno equívoco. Inclusive contra a Tchecoslováquia, nós entramos de azul no campo, na quadra. Tomamos uma vaia, pô, depois de dois, três minutos que o pessoal viu que era o nosso time e começou a batir. Porque eles jogaram de vermelho e nós entramos de azul. Foi até um negócio estranho. Nós fomos, pô, você está tão maluco? Não vai a nossa seleção brasileira, mas deu aquela confusão, porque ninguém esperava a gente entrar de azul. A gente nunca tinha ouvido falar em Tchecoslováquia, né? Uns branquelo grande. Deram sufoco na gente. E a gente, foi 4x2, se não me engano, o jogo. 4x1. 4x1. Um jogo difícil, realmente difícil. Até então a gente não tinha tomado gol, eles fizeram um gol na gente. Então foi uma situação curiosa, como não tinha conhecimento das equipes. A gente chegou para jogar contra a Tchecoslováquia sem saber, sem nunca ter visto uma partida desse. Era assim que acontecia. Hoje a mídia está em cima, a gente estuda adversário, tudo. O Brasil venceu, assim como também fez na última partida da primeira fase, 5x1 no Uruguai. E também na semifinal contra a Colômbia, 4x1. Faltava só mais uma partida. Eu tinha um lance também da curiosidade. O salão ainda não tinha tanto aquela divulgação e aquele... Ele não era tão popular, sabe? Ele era mais restrito... É popular e era só a prática. Não de imprensa. Então isso aí também, o que é o salão? Vamos ver o Brasil e tal. E a gente fez grandes partidas durante o campeonato. E aquilo foi crescendo, a mídia foi começando a tomar conta e se envolver também. Tivemos goleadas e falando, falando até o ápice que foi o jogo contra o Paraguai. O país viveu um clima de grande expectativa. A seleção brasileira de futebol de campo faria sua estreia na Copa do Mundo da Espanha como a grande favorita. Só que uma semana antes tinha a final do Mundial de Futebol do Salão. E o torcedor brasileiro transferiu toda aquela euforia do gramado para a quadra. No dia 6 de junho de 1982, mais de 12 mil espectadores lotaram este ginásio do Ibirapuera para assistirem à grande decisão entre Brasil e Paraguai. O país todo está envolvido nesse canal verde e amarelo. E jogar pela seleção brasileira no campeonato, uma final do Mundial, que depois teria o Mundial de Futebol de Campo, isso realmente trouxe uma expectativa também para os torcedores. Acredito eu que o ginásio teve lotado por causa disso. Foi um grande aperitivo para o jogo. No Ibirapuera, no jogo final também teve, a polícia teve, mesmo que segurar e trancar a porta porque não cabia mais lá. Realmente foi um sucesso, vamos dizer. Como estava o clima daquele ginásio? A gente já tinha participado de algum jogo de futebol de salão na época, não era nem futsal, com o ginásio tão lotado, com tanta gente apoiando? Que eu me recorre de não. O ginásio desse tamanho. Com o rojão, com um monte de coisa, com a bomba dentro do ginásio. Para ter uma ideia, nós descemos o ônibus, viemos a pé, né? Porque o ônibus não entrou no ginásio por conta que o engarrafamento lá fora. Seria um risco perder aquela final para o Paraguai aqui dentro, num primeiro Mundial, que era no Brasil. A gente sabia muito bem da responsabilidade. Pô, nós não vamos perder nunca esse jogo. Com essa torcida, pode cair o mundo aqui que nós vamos ganhar esse jogo. Tinha que ser daquele jeito mesmo. Difícil, sofrido, com emoção. Em quadra, pela primeira vez, um adversário que fazia frente ao Brasil. Um jogo com faltas duras e um legítimo catingbeiro no Paraguai. E para variar o goleiro do Paraguai, arrumando mais confusão. E agora a torcida saca papel, copos vazios, em cima do goleiro. E ele ri, ele ri. O cara era muito engraçado, porque a torcida é toda vaiando. Ele não tinha, assim, uma picada de goleiro. Ele jogava com uma camisa curtinha, magro, com cabelão. O cara era... E a torcida xingando. E jogava copo. Ele punha o copo em cima da trave. E tomava... Fingia que estava tomando água que o pessoal tinha jogado. No segundo tempo, um susto que calou o ginásio. O Brasil se recompôs. Douglas, que estava com 10 gols na competição e brigava com o paraguaio Ramon Carozini pela artilharia do torneio, tentou a jogada pelo meio. Falta. Aí eu sofri uma falta, que o goleiro caiu, aí já falei um monte pra ele. Falei assim, se não fizer o gol, te mato aqui hoje. Alguma coisa vai acontecer. Jackson lembra daquele momento detalhadamente. Olha lá. Foi o gol? Ali. O que foi ali? Na ala direita ali, pé trocado. Gol contra o Paraguai com a zero. Muito bom. Gol contra o Paraguai com a zero. Um chute de perna esquerda. Um gol que mudou o rumo do esporte no país. Um lance que eternizou Jackson e uma camisa. Mas eu era um dos novatos. E quando eu me apresentei lá no rapaz da camisa, eu falei, eu gostaria de dar oito. Não, você vai ter que aguardar um pouquinho, porque já tem uma pessoa de mais tradição, que já está na seleção, há mais tempo que você, ele tem esse privilégio. Se ele vier aqui e solicitar outro, eu tenho que reportar a ele a camisa. Se no futebol a camisa 10 virou sinônimo de craque, graças a Pelé, no futsal o status ficou com ela, a camisa 12. Graças a Jackson, o número simboliza sucesso. Para a minha alegria existiam várias camisas e eu fiquei surpreso que tinha 12. Eu peguei porque tinha aquele negócio de 12 de goleiro e me surpreendeu isso. Falei, 12? Ah, então tá. Então eu posso pegar a 12? Olha, Jaco, você agora que está aqui, sobrou. Tem a 12 aqui? Falei, então me dá a 12. O gol rendeu reconhecimento ao mineiro, que foi eleito o melhor jogador daquele Mundial. E mais tarde, o maior atleta de futebol de salão do mundo. Ele se aposentou, mas a camisa 12, não. Na seleção, foi herdada por Wander Iacovic. E depois, por Falcão. Ambos foram eleitos melhores do mundo. Uma mística que começou com um chute. O fimzinho da partida, a torcida toda começou a cantar aquela música da Bete Carvalho. Chora, não vou. Aquilo me dá repio até hoje. Então foi, você vê, no ginásio de Ibirapuela, um esporte que estava nascendo praticamente com o mundo, com 15 mil espectadores dentro do ginásio. Foi muito gratificante. E com isso aí, a gente vai levar para a vida. Eu lembro que eu podia ficar com a bola da final. Ficou? Não sei se você lembra. Terminou o jogo e estava com ela na mão. Joguei ela para cima. A bola da final, depois de muita disputa e empurra, empurra, ficou com o juiz da partida, o colombiano Hermes Mantija, que até hoje guarda a relíquia com muito orgulho. Mas hoje a gente pensa assim, poxa, a importância. Mas na hora a gente pensava em jogar bola. Aquilo era um prazer, que não tinha dinheiro que pagava para a gente. A gente estava defendendo o Brasil num campeonato mundial, onde a gente não via televisão. A gente via o rosto das pessoas, olhando o fascínio deles. Então, isso valia para a gente. E a gente não conseguia mensurar a importância que ia ter isso hoje, com o patamar que o futsal alcançou, no caso. Quanto aos jogadores daquele campeonato, o que eles guardam da época são as lembranças. De um time de atletas amadores, mas que graças ao amor pelas quadras, deram início ao profissionalismo e uma hegemonia brasileira. Muita gente se abdicava de muita coisa para poder chegar onde chegou. Você trabalhando, largar sua família, largar seu emprego, largar tudo pelo amor mesmo, pela vontade de fazer uma bela campanha, de fazer um belo campeonato pela seleção. Com esse carinho que a torcida brasileira nos deu, acho que só vai premiar aquela luta que nós tivemos. Em toda preparação, acho que nós devemos esse título. É o pessoal, o povo brasileiro em si. É como eu falo, parou, todo mundo é meu amigo. Graças a Deus eu sou amigo de todo mundo. Eu não tenho um adversário que é meu amigo. Nem quando a gente era competidor. Meu negócio era jogar bola. Espero que o público, a imprensa, a televisão, não deixe morrer isso com o salão. É porque o salão é muito bonito. Valeu, valeu tudo. Acho que se eu voltasse a jogar, eu faria tudo a mesma coisa que eu fiz. E é isso que é legal. Agora não vamos ver aí. Está na mão dessa garotada. Esse ano tem mais um mundial. E a gente espera que ganhe mais um mundial para o Brasil. A seguir, o reencontro de várias gerações do futsal brasileiro. Campeões do mundo, no palco da final de 1982. O que o título mundial mudou na vida daqueles jogadores? Campeões do mundo, no palco das gerações do futsal brasileiro.